Chegou ao Rio de Janeiro o primeiro grupo da Força Nacional enviado para reforçar a segurança no Estado. Horas depois, no quinto dia de operações policiais no Complexo da Maré, um tiroteio levou pânico aos moradores e deixou milhares de alunos sem aulas. Da janela de casa, moradores registraram um intenso tiroteio. Quem saiu para trabalhar ficou no meio do fogo cruzado entre policiais e traficantes no Complexo de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio. Até um valão foi usado como abrigo contra os tiros. Um suspeito morreu. Por causa dos confrontos, 14 mil alunos ficaram sem aulas nesta segunda-feira. No final da manhã, manifestantes arremessaram pneus e tentaram fechar a linha vermelha, uma das principais vias expressas da cidade. Eles só recuaram quando PMs armados com fuzis avançaram na direção do grupo. Atenção no conjunto de favelas aconteceu um dia após a chegada do primeiro grupo da Força Nacional. 150 agentes, além de 40 viaturas. A previsão é duplicar esse contingente ainda esta semana. O apoio federal foi pedido pelo governador Cláudio Castro após a divulgação de imagens de traficantes em treinamento de guerra na maré. No fim da tarde, o ministro da Justiça e Segurança Pública se reuniu com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Flávio Dino esclareceu que, nesse primeiro momento, a Força Nacional atuará exclusivamente em apoio a ações da Polícia Rodoviária Federal em estradas federais. Por enquanto, o ministro descartou a atuação dos agentes em comunidades nominadas pelo crime organizado. São dois eixos, um da ostensividade, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional nas rodovias federais e o outro, Portos Aeroportos Bahia, com a Polícia Federal conduzindo e parceria da Marinha. E o outro eixo é inteligência, investigação. Todos os dias haverá essas operações ostensivas com essa atuação conjunta. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.